Ok, são duas e um quarto, eu tenho uma limpeza de pele marcada para as duas e meia, ou seja, já me considero atrasada, porque se não tiver com meia hora de antecedência, já já atrasava. Eu tentei filmar durante a viagem, mas eu comprei uma ceninha para colar no vidro e não cola. Eu não sei se estou a fazer alguma coisa de errado, mas não cola! Está tanto calor. Eu vim ao salão da Shana, eu vou deixar os links e os contatos todos na caixa de descrição, e eu agora vou fazer limpezas de pele com ela, ela tem umas mãos de fada. Pensei que não houve estacionamento para aqui, mas afinalá, mas pronto. Bora lá! Limpeza feita, já estou toda gordurosa. Agora acho que não tem mais nada para fazer o resto do dia, vou-me pôr a monte. E a Shana até me explicou como é que se punha esta porra, que eu não estava a conseguir, mas agora já consigo! Yeah! Acho que vamos conseguir filmar durante a viagem. Não me estava a esquecer de um pequeno verão de pormenor. Vamos embora. Posso passar? Posso passar? Posso passar? Vamos lá! Já espera de quê? Esta quinta-feira vai abrir uma... Quem disse? Bernice? Norte Shopping. Não! Não é shopping. Norte Shopping já é. E eu vou lá estar. Eu nunca consigo ir a aberturas de loja, porque ou estou a trabalhar, ou tenho alguma coisa para fazer, ou é longe. Eu não vou ficar aqui. Peço desculpa, mas eu não vim para banho nenhum. Não, vou ficar aqui, nem penso. Tenho sempre alguma coisa para fazer, eu nunca consigo ir. Mas agora, finalmente, vou conseguir lá ir. Porque já no início, que eu vim para fazer alguma coisa mal, realmente estava. Vou ficar um bocado torto. Caralho! Tchau, amigos. Foi uma boa viagem, mas eu só não fui embora. Eu e minha mãe estamos a caminho de uma creparia, que é das melhores na minha opinião. Eu já lá fui. Ela ainda não. Ai, a sério? Ontem tivemos problemas técnicos, em relação ao Sport. Agora já não consigo viver. Vamos lá ver se corre melhor hoje. É, ontem, 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 ontem. Não consegui filmar para lá. Depois, fiquei com a cabeça acostada. Mas, hoje já não consigo ver. Vamos ver como é que funciona. Senhor? Senhor, o que é que você está a fazer? Ó, senhor. Vamos ouvir música. Agora, temos que virar. É aqui que temos que virar. Vamos virar aqui. Já ficar aqui. A portinha. Vamos lá. Chego. Mas agora embora estava muito bom. Muito bom. Play stops. Cuidado. Não, não deixou. Ainda vem mais. Muito cheio. E as podemos ter deixado passada. Não, o porto não deixou. Não interessa. Não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estão ansiosas Já estamos a chegar ao Maya Shopping, eu digo nós, porque a minha mãe está aqui, vocês não conseguem ver Vamos à abertura da loja E eu estou bastante ansiosa e curiosa Estou para ver, eu não vou deixar dinheiro Não posso comprar nada Mas eu vou ver Vou ver as cenas Já estamos a chegar Já estamos a chegar ao Maya Shopping Vou pôr o mais pertinho da porta possível Hashtag pessoas preguiçosas Está bom Está bom Já chegamos Ainda não sei onde é que é a loja Ainda vamos procurar Gostar ansiosa Vamos lá entrar Só sei que é no piso 1 Mas eu sei lá onde é que é o piso 1 Onde tiver muita gente Eu entro Ok? Ok? Ainda é cedo São 11 e meia Aquilo só abre ao bem-dia Por isso Vamos buscar as novidades À pesca Encontramos Estão a preparar tudo É a mesma verdade A Klairs E do continente A Klairs 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vim ao continente, às compras e depois vou almoçar. Eu costumava comer muito disto quando era pequena, mas a minha mãe comia primeiro para tirar o ácido e depois comia o resto. O ácido não é para mim, o ácido não é para mim. Não gosto de ácido. E vou ver, não é? Ui, também gostava disso. Eu sou muito maguinho, eu só quero festinhas. Oh, o gosinão. Vamos deixar o meu tomadinho. Vai maguinho, comeu. Tchau, meu marinho. Já compramos papinha para ti. Vamos dar papinha? Vamos. Já está mais gordinha, já tem uma barriguinha. Eu já estou a engordar. Oh, meu Deus. Vou mostrar o que é que eu comprei. Eu comprei dois batons e ofereceram um. O primeiro foi o batom líquido mate no tom... No de Lili. No de Lili. Oh, não. Gosto de embalagem. No de Lili. Estava sempre a embalagem, mas não se faz mal. Eu gosto da cor. Ainda não secou. Eu não gosto de girar. Este é o Nude Lili. Também comprei o Nudette. Que basicamente é igual ao que eu tinha comprado outra vez. Mas eu escolhi um tom mais nude. Eu adoro a embalagem. Eu já tinha dito. Adoro a embalagem. Este batom é super, super cremoso. Conseguem ver? Este não é tão pigmentado quanto o outro. É preciso algumas camaditas. Mas eu não me importo. Eu adoro estes tons. E por fim, temos o Coralíssima. E este foi a oferta. Este é um batom mate. Mas não é um batom muito mate. Muito secante. Percebem? Muito seco. Oh. Ela mostrou-me vários alaranjados. Mas eu escolhi o mais clarinho. Eu gostei tanto deste. Não tenho nada desta cor. Já está bem. Por isso, eu ia trazer estes. E estes foram as coisinhas. Eu não comprei muita coisa. Mas eu já estou tentando para descer. Au ataque! Eu gostei. Emos vamos ao... Nute. Ao nute. Sai, João. Ai, João. Eu e o Cristiano viemos passar o fim de semana na Braga com a família, viu? Eu estou amando aqui, tenho heros. Eu estou amando. Meia hora a pé, chegámos ao topo, agora andamos à procura de cascata. Queda-nos aí? É sempre bom saber. Isso é muito bom, mas eu me a bebimento. Eu beber muito, eu cheio muito, eu não estou sentindo. Não posso respirar. Seu som faz pensar em ela. Um pouco DJ. E toque essa música porque esse som faz pensar em ela. Hey! A gente está para um reggaeton neto E a gente não se baila nesse tempo Eu só me lembrei, me gostou, me peguei, me peguei, me peguei, me peguei Eu quero tirar um minuto Sim, sim 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 É sem menina Cuidado Cuidado Sim 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 Tchau, tchau. 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 Gasolina. Tchau. 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 Eu saio agora de casa. Conseguem avinhar onde eu vou? Certo. Vou fazer as unhas. Tenho que fazer as minhas. Estou há três semanas sem fazer e estou a precisar. Eu não sei o que quero fazer hoje, nem sei o que vou fazer, mas eu queria fazer algo diferente. Já estou farta dos nudos e tudo mais. Terramoto! Terramoto! Vamos lá ver este. Chegamos! Unhas feitas, brilhantes, pérolas, glitter. Hoje estava muito sensível das minhas unhas. Ou melhor, das minhas cutículas. Estou a ser para sangrar. Mandão fofinhas! Agora vamos embora. Já são cinco e meia. Estou lá às três e meia. Com licença. Olha aqui a minha pequenina. Minha severa. Vocês conseguem vê-lo? Fui! Estou a caminho do continente. Vou lá rápido para buscar umas coisitas. Vou lá rápido para buscar umas coisitas. Preciso de comida para os gatos. Para os gatos de rua, que já não tenho nada. E... Dónuts. Muito importante. Dónuts. Além disso tenho que carregar o telemóvel que acabou hoje. Hoje é o último dia. Eu esqueci. Tenho que ter dinheiro. É aquele tarifário que tenho que ter dinheiro lá e tal. Mas é isso que vamos fazer. Eu cumprimento todos os Fiat 500. Ajeita-te. Ajeita-te. Vamos lá. Vamos lá. Dá-me um verde. Já preciso de um verde. Dá-me um verde. Muita gente me perguntou como é que eu estive tantos anos sem conduzir e como é que eu voltei a conduzir. Se eu tive medo, se tivesse as chanas todas. Eu não tive medo. Eu sempre quis conduzir. Apenas não tinha tido... Tem que virar aqui. Apenas não tinha tido oportunidade de comprar carro. Mas eu sempre quis conduzir. Apenas nunca tinha tido oportunidade. Sempre que eu fazia algum negócio... Foi para mim? Não, foi para mim. Sempre que eu fazia algum negócio havia algum problema. E eu acredito muito em sinais. E nessas cenas por isso se nunca deu para comprar. É porque não estava destinado. Percebem? Não tinha que ser aquele. Vai ficar ao sol, mas vai ter que ser. E é mal que vem por bem. Ainda bem que eu esperei. Ainda bem que eu não fiz aqueles negócios todos. Porque assim acabei por comprar o carro dos meus sonhos. Mas eu sempre quis conduzir. Apenas não tinha tido oportunidade de comprar carro. E em relação às aulas, eu não tive aulas de condução. O Cristiano ajudou-me nessa parte. Ok. Já chegamos. Como vocês já perceberam. E eu preciso comprar... O que é que eu preciso comprar? Já me esqueci. Ah! Comida para os gatos e donuts. E carregar o telemóvel. Vamos lá. Ok. Já tenho o necessário. Agora ando a passear e a ver as promoções. E o carro novo. Acho que é a primeira vez que vou a um continente. E só trago mesmo, mesmo o necessário. Normalmente eu tenho duas coisas para comprar. Trago sempre mais. Mas desta vez, portei-me bem. Só trouxe mesmo, mesmo, mesmo o necessário. Bora lá. Vamo lá embora. Ramoto. Cheguei agora à casa. Eu percebi-me que a câmera não estava a gravar. A abrigadinha. Durante este tempo todo eu estive a filmar. Ou melhor. A falar. E a pensar que estava a filmar. E não estava. Estive a falar para nada. Não é que vais. Não é que vais. Para nada. Eu não sei o que é que se passou se o telemóvel estava demasiado quente. Porque estava demasiado calor. E bloqueou. Eu só sei que não filmou nada. Eu até estou a fazer snaps. A filmar através do snap. Para poder ter... Aliás. Para poder explicar o que é que se passou. Tem que ser aqui. Sempre. Outro Blood. Desejuego. Falar. Eu amo! ETA! Vamos lá! Eeeeh! 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 Estamos a ver o mar! Eeeeh! Eeeeh! Tgm dann Und die O que é aquilo para vir bem? Tem que ver como aconteceu Já está um pouco Uma banda veio e molhou Casa de relógio Vai ser um museu, está tudo gravado Vem Lavagem feita Já vai cheirozinho Limpinho Tchau Tchau Tchau